Era madrugada. Sons de sirenes, bombas anunciavam que algo naquele domingo sombrio estava errado. Estava a quilômetros do pinheirinho e mesmo assim dava para escutar e sentir que algo muito ruim estava no ar. Horas depois, estava na TV. Famílias inteiras arrancadas da cama antes do sol raiar, com seus olhos perdidos sem saber por onde recomeçar. Crianças violentadas em sua infância, idosos tratados como bagaço, empurrados feito lixo por uma vassoura até a pá. Lançados na sarjeta como um rico que abre uma fresta do vidro do carro para jogar um papel de bala no chão. Trabalhadores que não têm mais uma casa para voltar do serviço. Mães que embalarão seus filhos ao relento e que a nenhum deles precisará explicar o que é o bicho papão. Esforços de anos a fio, de muito trabalho, suor e desafio, derrubados pelos tratores e retroescavadeiras da prefeitura em um segundo. Passando por cima mais do que de paredes, mas da memória, da história daquela gente. Tratada como nada, como uma árvore nascida no meio da estrada que em vez de cultivar é apenas derrubada. No Pinheirinho ninguém lá morava tendo como opção morar numa mansão como prefeito de ocasião. Só se mora numa ocupação quando não se tem chão. Quando a escolha a se fazer é pagar o aluguel ou comer. Porque a terra que é de Deus e por ser de Deus que é Pai é de todos. Um esperto passou a mão, cercou, falou o que era dele e ninguém botou questão. E assim, uma cidade foi parida em duas. Como uma trinca numa xícara que, mesmo depois de colada, deixa nela uma cicatriz para sempre. Na terra, onde havia esperança, o mato prospera. O dono, mafioso, cuja desapropriação custou, além de vidas e feridas, milhões ao Estado, até hoje não pagou um só tostão de imposto. O governo, que tinha pressa em deixar milhares sem teto, não teve pressa alguma em deixar o milionário sem o terreno para especulação. As crianças do Pinheirinho hoje são homens e mulheres de uma infância mutilada, feita de traumas e lembranças quebradas. Trazem na alma as marcas da intolerância, da cultura escrava do Vale do Paraíba, que toma o pobre por nada, como vida sem alma que se usa e se descarta, como quem ali está apenas para limpar a casa, fazer a comida, servir de todas as formas e terminar no quartinho da empregada, sem nunca passar pela sala de jantar. Filhos rejeitados de uma cidade que esconde suas falhas. Sabem que aqui, quem nasce pobre não é bem-vindo, que os barões do café ainda governam e medem as pessoas não pelo caráter, mas pelo bolso, onde a justiça é vesga em vez de cega, e que é preciso lutar e nunca baixar a cabeça se não quiser viver de joelhos para sempre.